Até a pé nós iremos, para onde der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Este domingo, dia 8, foi de festa para a torcida tricolor. O Grêmio venceu por 3 a 0 o Brasil de Pelotas e garantiu o título do Campeonato Gaúcho. Logo após o jogo, os torcedores foram às ruas em comemoração. E se você é torcedor tricolor, fique ligado, porque nesta quarta-feira estará nas bancas e na casa dos assinantes do AU um pôster em alta qualidade do Campeão Gaúcho 2018. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver, para o Prato Imortal.